A Casa André Luiz, que atualmente presta assistência a 120 pessoas que residem no local, está solicitando junto à população ajuda para a arrecadação de alimentos e líquidos que ajudarão na hidratação de seus assistidos neste período de forte calor. Segundo informou a direção da instituição, em razão do forte calor, tem aumentado consideravelmente o consumo de frutas, sucos, líquidos, hidratantes e outros itens utilizados na refeição do café, além do próprio café, que também está com o estoque em baixa. Por conta do calor, de estar muito quente, nós estamos com muita necessidade de produtos como frutas para hidratação, água de coco, sucos, e o principal que nós estamos necessitando é o café, que eles gostam muito, a aveia para fortificá-los, e o achocolatado para estar misturando ao leite, para estar, sim, melhorando a qualidade de alimentação deles. Durante o dia, são servidas cinco refeições diárias aos assistidos, que recebem também diversos outros cuidados, os quais foram citados pela coordenadora de captação de recursos, Cátia Dornelis. Hoje, atualmente, nós estamos atendendo 120 pessoas, entre idosos, crianças e pessoas com necessidades especiais. Hoje, nós temos cinco refeições ao dia, que é o café, o almoço, o café da tarde, o jantar e o café da noite. E a base dos cafés, a maioria deles, é feita assim, e tem as hidratações no meio do dia. Fora as refeições, nós damos as hidratações com sucos, por conta do calor, e que por serem, em maioria, pessoas idosas e deficientes, precisam muito mais do que nós, pessoas, nós. Portanto, café em pó, aveia, frutas, sucos, água de coco, ou qualquer outro tipo de ajuda, será sempre bem-vinda à Casa André Luiz, cujo contato para a doação pode ser feito pelo telefone, pelo WhatsApp, ou mesmo no próprio prédio da instituição. Atualmente, a gente oferece a moradia, né, porque todos eles, os 120 moram na instituição. Nós temos os tratamentos médicos, fisioterapia, sim, recriação, todo tipo de tratamento nós temos aqui. De parte de saúde, a gente oferece. As pessoas que puderem colaborar, como fazer? Só aí, estar ligando aqui na Casa, 33228330, ou estar me chamando pelo WhatsApp da Casa, que é o meu, o 988055429, ou que a gente vai buscar, ou o nosso motorista, ou eu mesmo vou buscar, ou estar trazendo até aqui na entidade, que a entidade está de portas abertas para receber a população que quiser conhecer o nosso trabalho.